Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Baza Cris aqui do Centro de Osasco para estar mostrando para vocês, tá, sempre as novidades de que chega aqui na loja, as promoções também como linha, barbante e também né, obviamente que sempre tem aqui também na loja como estou sempre mostrando para vocês e algumas promoções que sempre aqui o Baza Cris está fazendo, também tá pessoal, lembrando vocês pessoal que o Baza Cris está fazendo envio para todo o Brasil, tá bom, né, e também vendendo pelo aplicativo da Shopee, tá bom pessoal, pelo aplicativo da Shopee, tá bom, vocês escrevem aí Baza Cris Oficial, tá bom pessoal, que vai direcionar vocês diretamente na lojinha aqui do Baza Cris, tá pessoal, e se vocês é novo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho na opção todas para toda vez quando eu for estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todos os vídeos novos que eu vou estar postando, tá bom, e não esqueça de estar deixando aí o seu joinha, que assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar para mais pessoas, para mais pessoas sabendo aqui, conhecendo aqui o canal e também conhecendo aqui também a loja, já tá pessoal, então roda a vinheta. Bom pessoal, começando aqui com uma daqui de diferente, vou estar aqui primeiro, vou estar mostrando aqui para vocês aqui, aqui ó, essas gaiolas aqui, quanto os carrinhos aqui, que tem sempre as promoções também ó, e como vocês podem ver ó, chegou bastante produto aqui da Ciclo, tá bom, que essas caixas aqui ó, vocês podem ver, aqui são os novelo de lã, tá, da Ciclo, tá, é da Ciclo, tá, como vocês podem conferir aqui as etiquetas, tá, também, tá, e quanto também ó, aqui ó, o da Eurohama, que chegou bastante produto aqui também da Eurohama, tá pessoal, que eu não sei o que tem dentro, tá, mas, eu acredito que são os barbante também, tá pessoal, como vocês podem ver ó, sempre aqui na loja, sempre chega bastante de produto dos novos, você também tá, e começando aqui ó, por esse carrinho aqui ó, tá bom, que é o macramê da, é o da Barroco, também ó, tá bom, tá bom, como vocês vem falando pra vocês, tá, aqui ó, o colorido no cone de quatrocentas gramas, a dezenove e noventa e cinco, e o cru de quinhentas gramas, a vinte e dois e noventa e cinco, tá pessoal, esses aqui são as, são as poucas unidades de que tem aqui, tá bom, ó, o macramê dá pra vocês fazer bastante de peças também, ou outro tipo também, tá pessoal, que a gente que somos o Terzão, é, né, tem bastante de criatividade também, tá bom, e mostrando também aqui ó, o fio ouro aqui também, ó, da, da São João também, tá, são as últimas unidades de também, ó, tá, que tá nessa super promoção, leve três e pague dois, tá bom, ó, se vocês, se vocês só tá levando três produtos, vocês só vão pagar vinte e nove e noventa, isso também pessoal, nas três unidades de, tá bom, e cada um sai a nove e noventa e seis também, tá, ó, o da São João, tá bom, e aqui ó, é o macramê também da, da São João, tá, são as últimas unidades de também, ó, ó, aqui tá saindo a vinte e dois e noventa e cinco, tá bom, e aqui também, ó, o da Jô, quer dizer, também, ó, o barbante, tá baixa nove e oitenta cada novelo, tá bom, também são as últimas unidades, tá bom, e aqui ó, tá bom, que tem bastante aí ainda, ó, que são os pio pérola, tá bom, ó, pérola sem brilho, a cinco e cinquenta, tá bom, e o pérola com brilho, tá bom, ó, também a cinco e noventa, tá, que tem bastante opção de cores, tá, como que eu já, já tenho, já, né, outro dos vídeos aqui do Bazaqueles, tá, que eu explico em detalhe, tá bom, né, sobre o, o fio, o fio, o fio pérola, tá bom, né, sem brilho e com brilho também, tá, pessoal, só não me lembro o, 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 o quanto foi, tá bom, né, que eu fiz essa diferença pra vocês que estão chegando agora, tá, pra saber, né, que, o que vocês estão, né, querendo aprender e não sabe a diferença, tá, como que eu também tenho outros vídeos explicando os também, né, as outras marcas também, a diferença também, tá, e aqui, ó, tá, são uns barbante cheio da diamante, cheio de também, ó, que é da São João também, ó, que tá na promoção a vinte e um e noventa e cinco, tá bom, que também tem essas últimas unidades aqui também, tá, e aqui, ó, também tem o enchimento pra vocês fazerem os amigurumi, também tem bastante, tá bom, que chegou, bastante também, tá, e agora mostrando aqui pra vocês, ó, os novelos de lã, tá, como que eu sempre vim explicando pra vocês, tá aqui, o, os novelos aqui, ó, tá bom, né, nunca vai tá, assim, né, faltando, tá bom, ó, sempre, sempre estão bastante abastecidos, e como que eu mostrei pra vocês, ó, tá aqui, chegou bastante, bastante, né, né, caixa de novelo, erro da Ciclo também, ó, tá bom, de lã, também, tá, e aqui, ó, são algumas marcas que aqueles trabalham, tá bom, que são da Pinguim, da Ciclo e da Cisne aí também, tá bom, que são alguns modelos de marca, tá bom, e os nomes da cena são variados, tá bom, como que eu já mostrei pra vocês também, alguns, assim, em detalhe, tá bom, lembrando vocês, pessoal, mais uma vez, tá, que aqui, ó, eles vendem, é, é a unidade, de tá, pessoal, opa, tá, então, ó, pra vocês ter mais ou menos uma ideia, tá bom, pra cá, se vocês, né, quiserem tá vindo aqui, pra tá vendo aqui, os, os novelos que vocês querem, ele trabalhar, tá aqui no velo, não é só, né, em tempo de inverno, tá bom, é qualquer época do ano, tá bom, e aqui eles trabalham quanto tu no novelo de 40 gramas, quanto tu no novelo de 100 gramas também, tá, pessoal, que estão todos identificados, tá, por acaso, se não tiver identificado, tudo só pelo tamanho, ó, vocês conseguem, tá, é sabendo, tá bom, o novelo maior é o de 100 gramas e o menor, ó, tá bom, é o de 40 gramas, tá bom, então, tem bastante opções aqui de, de cores também, quanto tu nas cores lisas, quanto tu nas cores mescadas também, tá bom, e também três opções de marca também, tá, pessoal, quanto tu dá pinguim, quanto tu dá círculo e quanto tu dá cisnei também, tá bom, e cada novelo, tá bom, tem o seu próprio nome também, tá, ó, e como vocês podem conferir também, também, ó, dá pra vocês fazer roupinha de bebê também, tá, opções de, de, dessa, pessoal, que não falta, tá, tá bom, ó, de, modelos, cores também, tá, então, pessoal, isso aqui foi alguma parte aqui de novelo de lã, tá bom, ó, é pra vocês, como vocês podem conferir, tá bom, e agora eu vou estar mostrando pra vocês agora, né, a outra parte aqui, aqui também, tá, bom, das linhas de próleo propileno, tá, que é isso daqui, pessoal, são da Ryan Tex, tá bom, como vocês sabem que eu trabalho muito com essas linhas de próleo propileno, tá bom, então, ó, o, o valor da Ryan Tex aqui, ó, tá saindo a R$ 9,95, e aqui embaixo, ó, onde que fica aqui, ó, que é o Ryan Tex Luxo, tá bom, que são as linhas com brilho, tá bom, tá, 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 tá saindo a R$ 12,95 também, tá bom, e aí, continuando aqui, ó, também, ó, onde que tem mais algumas linhas de próleo propileno, também tá aqui no final do vídeo, eu venho aqui mostrando pra vocês, tá bom, e os panos de prato também, tá, que esse aqui foi a partir do corredor, tá bom, e aqui, ó, do lado, tá bom, fica a linha da Princesa Moda, a R$ 11,80, como vocês podem conferir, ó, tem bastantes opções de cores, tá bom, e também, ó, como que eu já falei pra vocês, também, ó, a linha da Princesa Moda, também tá trabalhando com o mesclado, com os mesclados, tá bom, que são os mesmos, o valor, tá bom, também a R$ 11,80 também, tá, e aí, e mostrando aqui pra vocês, só um outro corredor aqui também, tá, dos vagantes, tá, que eu sempre venho mostrando no outro corredor vídeo, tá bom, e aqui, ó, são as linhas mais finas, tá bom, da Princesa Moda, a R$ 6,45, tá, que eu também já expliquei pra vocês, tá, e aqui embaixo é o Baby Topics, também, tá, que é as linhas mais finas, na da Riontex, a R$ 5,40, e o Baby Luxo, também, que é a mais fina, a R$ 6,95 também, tá bom, e agora mostrando aqui, ó, o primeiro corredor aqui na entrada da loja, já também, ó, onde que tá as linhas, né, os barbantes te dão bacana, de um quilo, quanto no cone de, de 60 gramas também, ó, mostrando pra vocês, o mesclado, tá bom, dá bacana, a R$ 18,50, o mesclado da bacana, no cone de 60 gramas, pode, pode passar, e aqui são os coloridos do, da bacana, também, quanto no cru, quanto no colorido do, também, ó, no cone de 60 gramas, a R$ 17,95, tá bom, e aqui embaixo, ó, são os cones de 1 quilo, a R$ 29,30, tá, que tem bastante opção de cores, também, tá, e aqui, já, já do lado, aqui, ó, aonde que fica aqui, os corredores aqui, também, ó, dos fios amigurumi, tá bom, quanto o Anne, quanto o Clélio, o Duna, o Charmin, tá, que eu já vou mostrando pra vocês, no decorrer do vídeo, tá bom, o Amigurumi Pelúcia, a R$ 13,80, é, também, tá, e, o Amigurumi Soft, também, ó, aqui, também, tem, ó, com bastante opção de cores, também, tá saindo, a R$ 13,95, tá, e aqui, é o Amigurumi Max, também, que tá saindo, a R$ 13,95, tá, quanto, o, o Amigurumi Soft Max, e o Amigurumi, também, ó, tá aqui do lado, já saindo a R$ 13,95, também, tá, pessoal, como vocês podem conferir, ó, é, também, tá, e tirando, pessoal, algumas dúvidas, também, ó, tá, que me fizeram aqui, tá bom, né, quando eu sempre gravo o vídeo aqui no Basacris, tá, se os fios Amigurumi, só é específico pra, pra fazer Amigurumi, tá bom, então, respondendo, como que eu já respondi, em alguns comentários, tá, os fios Amigurumi, tá bom, quanto os outros fios, também, tá, não é específico pra tal, né, produto, tá bom, é de cada um de vocês, tá bom, a criatividade, é, também, tá, quanto o filme Amigurumi, dá pra vocês fazer outro tipo de coisa, também, é, também, tá, como que tem muitos, que os canais que fazem, também, outro tipo, também, tá, e aqui, ó, que são, o Cléria 5, tá bom, ó, também, ó, tem, tem bastantes opções de cores, também, tá, tá saindo a 17,95, tá bom, quanto o Cléria 5, o Ano 500, e o, o Cléria, o Cléria 1000, a 17,95, também, tá bom, mostrando aqui, pra vocês aqui, as cores que estão aqui, disponível, aqui na loja, tá bom, e aqui, ó, já é o Cléria 1000, também, tá, como que eu já falei, o valor pra vocês, também, tá, e aqui, ó, é o fio Charme, a 17,50, e agora, o fio Duna, a 13,95, tá bom, como vocês podem conferir, ó, que tem bastante opção, de cores, e materiais também, tá, pessoal, tô mostrando aqui, ó, a 13,80, e aqui do lado, tá bom, são os conezinhos pequenos, tá bom, do Ani, 65, e do Clélia, 125, tá bom, a 4,20, tá bom, então, então, o preço aparecendo aqui na tela, para vocês, tá bom, os conezinhos pequenos, e aqui do, e aqui do lado, são os, os, os fios da pinguim, da mão bela, a 17,40, é também, tá, e aqui do lado, já são os barbantes, da Amazônia, no cone, de 60 gramas, a 16,45, também, e o da, e o cru aqui, o da Rubi, tá bom, a 14,50, tá no cone, de 60 gramas, tá bom, quanto o da Rubi, quanto o da Amazônia, o da Amazônia, tá, são da mesma marca, tá bom, da São João, só tem uma pequena diferença, aqui no valor, no da Amazônia, tá saindo a 16,45, e o da Rubi, a 14,50, tá bom, e aqui, o big cone, aqui, da Rubi, de 2 kg, a 48,80, também, e o macramê, da Pinguim, tá, a 19,85, é também, tá bom, então, agora, vou estar pausando aqui, que eu vou estar filmando, as outras partes, para vocês, continuando aqui, para essa maçã, agora, para vocês aqui, é o barroco natural, tá bom, a 38,90, tem bastante, né, produto aqui também, quanto, na Orde 6, tá bom, que são esses daqui, de cima, e na Orde 8, também, tá bom, e aqui embaixo, ó, é o, barroco natural, também, com brilho, tá bom, que tem essa diferença, a 42,85, tá bom, não sei, se vocês conseguem ver, pessoal, tá vendo, eu vou aproximar aqui, ó, o barroco natural, com brilho, tá bom, que tem esses, douradinho aqui, e o, e os prateados, e o barroco natural, sem brilho, tá bom, ó, tá, aqui o natural, tá saindo a 38,90, e o, com brilho, a 42,85, tá bom, e aqui embaixo, é um fio, nativo, tá bom, da São João, também, tá, tem poucas unidades, e também, tá saindo a 22,90, tá bom, e mostrando aqui, ó, já aproveitando aqui, também, ó, são os big cones, aqui da Amazônia, de 2 quilos, também, ó, bastante opção de cores, também, ó, que tá saindo a 49,95, também, tá, como vocês podem conferir, as prateleiras estão bastante abastecidas aqui, pra vocês, tá, lembrando vocês, que o Bazar Cris está fazendo envio pra todo o Brasil, e vendendo pelo aplicativo da Shopee, tá bom, se vocês forem estar entrando diretamente no aplicativo da Shopee, é só você estar escrevendo o Bazar Cris Oficial, tá, pessoal, e aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo contato deles, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e pelo telefone fixo, pra vocês, se tirar qualquer dúvida de vocês, e o endereço da loja, pra caso, se vocês for estar querendo vir aqui, conhecendo aqui a loja, tá bom, que não tem erro, pra você estar achando, no também, tá bom, e mostrando aqui, pra vocês, pra vocês, pra vocês agora, ó, o barroco Max Collor, da Círculo, de 200 gramas, a 19,95, tá, que tem bastantes opções aqui, de cores, é também, tá, e aqui embaixo, ó, tá bom, nas duas últimas, na fileira, são os barroco Max Collor, comprido, tá bom, a 22, e 85, tá bom, que aqui também, no vídeo aqui, eu mostro pra vocês, também, que eu já fiz vídeo aqui, mostrando, em detalhe, pra vocês, tá bom, e aqui, ó, são o Max Collor, de 400 gramas, a 38,55, e também, tá, que tem bastantes opções, de cores, tá, e agora, mostrando aqui, pra vocês, ó, são os, são os peludinhos, da Círculo, tá bom, que são os decores, luxo, tá bom, a 26, e 65, e também, com bastantes opções, de cores, pra vocês, tá, pessoal, então, aqui, não basta, aqueles, vocês, encontram tudo, de linha, barbante, aviamento, é, também, tá bom, tudo, por seus, até, até, da nato, tudo também, tá, e agora, mostrando aqui, pra vocês, ó, que são os barbantes, da Eurorama, tá bom, no cone, de 600 gramas, a 13, e 85, lembrando, vocês, pessoal, que eu sempre mostro, aqui, pra vocês, tá bom, pra não ter erro, tá bom, no cone, o valor, de, no valor, de 600 gramas, quanto, também, no big cone, também, tá, pessoal, então, mostrando aqui, tá, que tem mais opções, de cores, também, pra vocês, tá, e aqui embaixo, ó, são os big cone, aqui, ó, da Eurorama, 1,8 kg, a 39,95, é, também, tá, e, mostrando aqui, pra vocês, ó, tá, mais outra prateleira, aqui, ó, dos barbantes, aqui, ó, que, esse aqui, são da Belly Barbantes, tá, bom, no cone, de 600 gramas, a 13,99, tá, com bastante opções, de cores, também, e, aqui embaixo, são os, né, barbantes da Cadore, também, ó, quanto, tem nas cores mescladas, tá, que vocês, que vocês estão vendo, quanto, nas cores neão, também, ó, tá, que também, tá, na promoção, ó, de 16,50, por 14,95, tá, bom, quanto, nas cores mescladas, no neão, e nos coloridos, também, tá, bom, ó, no, da Cadore, tá, bom, de 16,50, por 14,95, também, tá, e, aqui, ó, fizeram, aqui, ó, um modelo, aqui, ó, tá, pra cá, se vocês, for, tá, vindo, aqui, ó, na loja, tá, e, vocês, não conhece, né, a espessura, né, como, que é o fio, da Cadore, tá, ele sempre, aqui, tem alguns, né, monstruário, aqui, pra, vocês, tá, podendo, tá, tocando, tá, sentindo, tá, bom, então, como, agora, vocês, não, pode, tá, sentindo, tá, então, eu vou, tá, pra, vocês, como, que é, o fio, da, é, da Cadore, tá, pessoal, ela, 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 é, super macio, é, 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 também, eles, são bem torcidos, é, é, tá, bom, então, esse, esse, ó, que tá, na, 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 mostra, tá, bom, é, o, da Cadore, tá, bom, então, isso, significa, que, também, que, as outras, né, as cores, aqui, também, são super macio, também, tá, pessoal, se vocês não conhecem, aqui, né, a marca Cadore, tá, bom, se, o fio é macio, então, eu posso responder, agora, pra vocês, que, o fio da Cadore, são, super macio, é, também, tá, bom, e, corrigendo, aqui, pra vocês, tá, pessoal, que, só, o, cru, aqui, da, é, da Cadore, tá, saindo, as, as, 16, e 50, tá, bom, no cone, de 70 gramas, quanto, no fio 4, quanto, no fio 6, tá, bom, que é o cru, e, o colorido, tá, que eu falei, pra, pra vocês, ó, o colorido, quanto, aqui, o branco, aqui, que tem, aqui, também, quanto, as cores neon, e, os mesclados, de, 16, e, 50, por, 14, e, 95, tá, bom, então, pra não ter erro, depois, tá, os colorido, do, da Cadore, tá, 14, e, o cru, está saindo, a, 16, e, 50, tá, tá, pessoal, então, agora, eu vou estar, pausando aqui, que eu vou estar, filmando as outras partes, pra vocês, tá, bom, tá, mostrando, aqui, pra, agora, pra vocês, pessoal, agora, os barbantes, aqui, ó, de 1 kg, da Amazônia, tá, bom, que são, de 24 fios, a, 23, e, 50, também, ó, tá, e, o espesso, ó, da Aeroama, 24 fios, também, ó, a, 26, e, 50, tá, tá, como vocês, podem conferir, tá, que tem, bastante opção, de cores, também, ó, no espesso, aqui, da Aeroama, também, e, aqui, embaixo, ó, são, os cordões, da Ryan Tech, tá, bom, ó, é, também, tá, saindo, a 25 e 30, com, bastante opção, de cores, também, e, o fio, náutico, também, ó, da Ciclo, a 33 e 25, tá, como vocês, podem conferir, e, aqui, e, aqui, já, do lado, pessoal, tá, vocês, vocês, encontra, né, o, barroco, prêmio, tá, bom, quanto, barroco, prêmio, quanto, o, multicolo, também, ó, tá, que são, essas prateleiras, aqui, tá, bom, o, barroco, prêmio, de 200 gramas, a, 23 e 60, e, aqui, embaixo, são, os multicolo, de 200 gramas, a, 18 e 95, também, tá, e, aproveitando, já, aqui, embaixo, ó, aqui, do lado, são, os multicolo, de 400 gramas, a, 37 e 90, tá, bom, esse, aqui, é, de 400 gramas, e, aqui, em cima, são, os barroco, prêmio, de 400 gramas, a, 43 e 80, tá, e, agora, continuando, aqui, ó, nessa, partilheira, aqui, tá, bom, que, são, os, fios, encanto, slim, a, 19 e 95, é, também, tá, e, aqui, são, algumas, partes, aqui, ó, de, avinhamento, do, também, ó, como, como, cordão, aqui, ó, é, também, tá, bom, o, fio, né, prisma, também, pra, vocês, alguns, de, malha, da, ficha, também, ó, tá, e, mostrando, aqui, pra, vocês, tá, aqui, ó, sempre, que, tem, alguns, mostruários, pra, vocês, poderem, tá, tocando, também, vendo, a, a, textura, é, também, tá, e, aviamentos, como, elástico, tudo, pra, vocês, colas, tá, bastante, opções, aqui, de, material, pra, vocês, tá, pessoal, e, aqui, ó, são, os, kits, amigurumi, então, eu, já, mostrei, pra, vocês, também, tá, e, aqui, ó, também, tem, uns, novos, né, as cores neon, verão, tá, bom, a, 10,90, tá, tá, que são esses, daqui, ó, da Círculo, tá, aqui, ele vem 406 metros, também, tá, na, cores neon, tá, bom, que, que, por enquanto, tem o sol, na cor laranja, tá, bom, que eu vou falar aqui, aqui, a numeração, pra vocês, tá, bom, a cor é 42, 70, tá, bom, na cor laranja, neon, tá, e no, rosa, deixa eu ver se é o rosa mesmo, não, é o pink, tá, bom, a cor dele, é, 637, é 72, na cor pink neon, tá, bom, também, tem essa novidade aqui, pra vocês, vocês, aqui na loja, tá, bom, e aqui, ó, são alguns, né, que eu sempre venho, eu venho, venho, vendo pra vocês, tá, bom, algumas fitas aqui, ó, tá, bom, quanto nas cores lisas, tá, bom, da mais fina, até a mais grossa, e também, aqui, ó, nos estampados, é, também, desde, desde a mais fina, também, até a mais grossa, e aqui atrás, como vocês podem ver, tá, bom, são as rendas, também, desde a mais fina, até a mais grossa, também, tá, pessoal, aqui, vocês encontram, aqui, novas, aqui, daqui, do centro de Osasco, tá, bom, e mostrando aqui, pra vocês, ó, aqui, são os balão, amigo, da pinguim, tá, bom, as sete e setenta, eu vou mostrando aqui, em detalhe, aqui, pra vocês, com bastante opção, de cores, também, tá, e como que eu sempre venho, explicando, pra vocês, aqui, são as partes, aqui, do balcão, tá, bom, ó, onde vocês, vocês encontram, aqui, ó, a gola, também, ó, tá, bom, quanto de plástico, quanto de madeiras, agulhas, botões, tudo assim, pessoal, que tem, né, que envolve, aviamento, é, também, tá, mostrando aqui, pra vocês, aproveitando, que tá, um pouquinho vazio, tá, essa parte aqui, ó, tá, são as partes, dos aviamentos, como, como tem, olhinho de amigurumi, é, tesoura, também, ó, tem esse, tem esse, esse daqui, ó, que é o alicate vazado, também, ó, ali, que são as partes, de agulhas, tudo, os canetas, linha de costuras, também, ó, de agulhas, pérolas, bastante exposições, aqui, ó, aproveitando, que tô conseguindo, tá, mostrando aqui, pra vocês, tá, que sempre essa parte aqui, pessoal, é, bastante cheio, é, também, tá, ó, então, vocês encontram, tudo aqui, ó, na parte, de revenamento, nessa partilheira aqui, do balcão, tá, pessoal, como vocês podem conferir, ó, tá, que fica aqui, bem aqui, no corredor, aqui, onde fica aqui, as lãs, tá, onde que eu mostrei, no início, tá, bom, e também, ó, tem essa novidade aqui, também, pra vocês, ó, tá, que já é antigo, tá, mas pouca gente conhece, tá, caso, se você trabalha com ovelho de lã, dá, pra vocês que estão acompanhando, esse suporte aqui, também, ó, tá, e colocando as suas lãs, tá bom, é também, tá, e aqui, ó, também, como que tem tinta, também, ó, mostrei pra, é pra vocês que fica bem aqui, também, aqui do lado, também, que tem tintas, tá bom, e alguns feares também, quanto feares de plástico, tá bom, no teal reto, e no teal circular também, tá, aqui também tem, tá, e quanto os feares de madeira, tá bom, com regulagem, tá bom, que eu também já expliquei, que eu tenho um vídeo aqui no canal, aqui, aonde que eu faço apresentações, dos feares, tá bom, pessoal, então, agora, vou aqui mostrar aqui, pra vocês, aqui, a última parte, pra vocês, tá bom, que são, os filhos de maio, os panos de prato, quanto, os barbantes da Aero Rama, tá bom, quanto Milano, e as outras também, tá, pessoal, então, continuando, mostrando aqui, pra vocês, ó, agora, desse lado aqui, ó, que são as rendas, que tem na espessura, quanto nas mais finas, quanto nas grossas também, tá bom, e mostrando agora, pra vocês, ó, o Aero Rama, brilho, a 13,95, também, tá, e aqui, ó, são, o, vou, vou começar aqui, por baixo, aqui, ó, o Eco Soft, a 16,30, tá bom, que tem bastante opção de cores, e já, mais em cima, o Eco Trama, a 9,50, tá bom, e o Milano, de 200 gramas, a 13,50, também, tá, e o Milano, de 400 gramas, a 25,60, tá bom, e agora, aqui, continuando aqui, ó, no Filfiore, tá bom, a 5,50, e o Passone, também, ó, também com o mesmo valor, tá, pessoal, a 5,50, tá bom, e agora, mostrando aqui, o, 30, aqui, que é o peludinho, da Aero Rama, a 16,40, e a última parte aqui, ó, do Filfiore, Propileno, agora, que é o da Transitório, a 7,20, tá bom, com bastante opção de cores, é também, tá, e aqui, ó, são o Aero Rama Especial, a 13,95, tá bom, que são as últimas unidades, tá bom, quanto o da Jota, é também, ó, a 10,80, são as últimas unidades, também, e o Eco Jota, tá também, ó, a 19,20, também, tá, e mostrando aqui, pra vocês, ó, agora, tá bom, os fios de malha, tá bom, o fio de malha, Prêmio da Fischer, a 22,95, com bastante opção de cores, também, ó, tá bom, e aqui, são as onde fica, os panos de prato, tá, como que eu já, mostrei já, no último vídeo, que eu tava, essa parte, eu me lembro, tá, que eu mostrei, os valores, tudo em detalhe, pra vocês, de cada pano, tá bom, quantos panos, assim, normais, quanto os panos, no, nos, das bonecas, os panos riscados, os panos brancos, os panos de chão, também, tá, que eu já mostrei, em detalhe, pra vocês, tá, e continuando aqui, eu mostrando aqui, pra vocês, agora, o fio de malha, da, da leve, fio, tá bom, de um quilo, a 18,90, tá bom, na cores, liso, tá bom, que são, esses daqui, e no, né, feopoldo, a 16,30, ó, também, tá, por isso, que toda vez, quando vocês, for, tá pedindo, vocês, tem que prestar, bem, atenção, aqui, tá bom, pra vocês, não, falar, ah, que eu passei, o valor errado, tá, pessoal, sempre mostro, os valores, certinho, pra vocês, tá bom, então, lembrando vocês, tá bom, que o, aquilo aqui, do, o fio de malha, da leve fios, tá bom, tem, a partir de 16,30, e 18,90, tá bom, então, são dois preços, tá bom, e também, quanto aqui, o fio da Guarani, ó, também, ó, com dois valores, também, tá, pessoal, a partir de 13,50, e, de 18,60, é, é, tá bom, o fio da Guarani, tá bom, então, são dois valores, tá bom, que aqui na partilheira, estão identificados, tudo certinho, pra vocês, tá bom, e aqui, também, ó, da conceitual, também, ó, tá, são dois valores, também, tá, pessoal, de 13,95, e, 21,30, tá, tá bom, da conceitual, também, tá, são dois valores, tá, que vai depender, do modelo, de, o fio de malha, que vocês, for, tá, pegando, tá, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal, lembrando vocês, tá, que o Guazar Cris, está fazendo envio, para todo o Brasil, e, também, vendendo pelo aplicativo, da Shopee, também, tá, pessoal, pelo aplicativo, da Shopee, é, só, você, está, escrevendo aqui, Bazar Cris Oficial, tá, bom, que vai direcionar vocês, diretamente, na lojinha, é, deles, também, tá, pessoal, e, se vocês, é, novos, né, antes, tá, eu sempre deixo, aqui embaixo, aqui, na descrição do vídeo, contar tudo eles, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e, pelo telefone fixo, para vocês, tirar qualquer dúvida de vocês, também, tá, e, o endereço da loja, para caso, se vocês quiserem, estar vindo aqui, tá, pessoal, e, se vocês, é novo, você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, na opção todas, para toda vez, quando eu for estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todos os vídeos novos, que eu for estar postando, tá bom, e, não esqueça de estar deixando aí, o seu joinha, que, assim, o YouTube vai estar entendendo, que vocês estão gostando, e, vai poder compartilhar, para mais pessoas, para mais pessoas, sabendo aqui, conhecendo aqui, o canal, tá, pessoal, então, até o próximo vídeo, e, Deus abençoe todos vocês, já, tchau, 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 Tchau,